Música A 21ª Expo Direto surpreendeu. Foram 256 mil visitantes nos 5 dias de feira, 4% a menos, mas nada que abalasse os negócios. Foram comercializados R$ 2,653 bilhões, alta de 10%, mesmo com a estiagem que afeta as principais culturas no Rio Grande do Sul. Até porque a economia do Rio Grande do Sul está dando sinais de melhora, o Brasil também está, depois da reforma da Previdência, a expectativa de outras reformas que virão para o Congresso Nacional, está animando sim. O problema é que o coronavírus está elevando o dólar para cima e acaba judiando, deixando todo mundo apreensivo. Eu sempre digo que a Expo Direto é a primeira feira de grande proporção aqui no nosso estado e ela que dá todo o andamento do ânimo do produtor no resto do ano. A Expo Direto é uma das maiores feiras do Brasil e, de certa forma, termômetro para a economia ao longo do ano. A feira está cada vez mais digital, com máquinas conectadas e lançamentos que envolvem muita pesquisa para elevar o potencial da agricultura brasileira. As máquinas que sempre atraem público estão cada vez mais confortáveis e conectadas. Uma feira digital com a Arena, novidade deste ano, e muitas marcas reconhecidas com lançamentos para auxiliar o produtor no manejo de pragas e doenças, na fertilidade do solo e biológicos focados em problemas como os nematóides. A questão dos problemas de nematóides cada vez aumentam mais, né? E, às vezes, ele não é de difícil detecção, mas ele está presente. Então, aí vai depender também do grau de quantidade que tem no solo para aumentar ou minimizar o impacto dele nas culturas que se tem, né? Temos uma participação importante no mercado brasileiro de fertilizantes e poder estar aqui nesta feira apresentando soluções tecnológicas diferentes para os nossos clientes em momentos desafiadores como esse contribui muito para o cenário atual. Os mais importantes eventos no segmento agro no Brasil e, para nós, é muito importante estar aqui e mostrar a presença. Somos uma empresa que está há 20 anos no mercado, uma empresa 100% brasileira, que tenta trazer soluções para o agronegócio brasileiro através de fungicidas, inseticidas e herbicidas, que são muito importantes para manter a alta produtividade e ganho no campo. Foram 573 expositores, 39 a mais. Por isso, teve marca estreando na feira, ou com estande próprio. A gente vem fazendo um trabalho bastante sólido nessa área e fez com que a gente pudesse estar aqui presente nesse evento, que, para nós, é uma grata satisfação. Soluções para a pecuária e bem-estar animal. Que benefícios o produtor vai ter utilizando esse tipo de canzil lá na sua produção? Aumente a produtividade. Como? É um sistema que vai trazer conforto para o animal, mais confortabilidade, o animal vai ficar mais seguro e acaba tendo mais produção de leite. O trigo, os energicos principalmente, eles vêm trazendo uma economia muito grande para o produtor. A gente vai gastar pelo menos 50% do custo de um quilo de silagem comparado ao milho. Então, trazendo uma melhor margem ao produtor, trazendo maior rentabilidade. E também ele entra numa época do ano onde tem área sobrando. Todo produtor no inverno tem excedente de área. E as gigantes da construção, aliadas na infraestrutura no campo. Bom, esse é o segundo ano que nós participamos da Expo Direto. E o primeiro dia já deu uma amostra muito positiva do movimento de clientes e também de fechamento de negócios. Eles vêm no primeiro dia, fazem consultas, alguns já fecham, outros já ficam agendados para fechar ao longo da feira. Nós somos muito otimistas. E a importância realmente é que hoje a gente está com um estande separado, mantemos o nosso vínculo com o agrícola, pela importância que a John Deere representa dentro do agro. E estamos aqui para também mostrarmos um pouquinho mais do que é todo o nosso portfólio de equipamentos e estarmos mais presentes com o nosso público também. A feira é momento de negócios e de valorizar o produtor, o responsável por isso tudo. Você tem que falar a linguagem do agricultor, você tem que oferecer soluções que vão de encontro às dificuldades que ele tem. A solução dos produtos da Adama, elas vêm de acordo com a necessidade do agricultor, não o que a gente entende que é necessário para ele, e sim ele dizendo para a gente o que é necessário. E aí todo o portfólio é constituído. Tem essa estiagem, em anos passados já tivemos estiagens até maiores e conseguimos também fazer e viabilizar nossas propriedades. Então juntos aí vamos buscar soluções para amenizar esse momento de seca que está no Rio Grande do Sul. Amém. 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 Amém.